E eu não tô pra dar, papo pra esse moleque, pipete, mó cresce, acho que sabe qual a chave pro rap, bando de pé de breque, não sei se nas trac, com o dinheiro ou caralho, sou otário, cresceram na era do Snapchat, snapback, back. Baracha também não tava lá, deve ter visto, quem foi? O pai. Chama o pai que deve ter visto, por isso que eu insisto, vai tentar comigo, sabe que sou sinistro? O bagulhador do meu mano, e eu tô chegando sempre tranquilão, se eu botar o meu pau, o meu ovo, você claro vai ficar na indecisão, não vai saber pra onde correr, meu parceirinho eu vou te dizer, e aí mano Renan Rodrigues, tu vai chupar ou tu vai morder? Rá, nem esse papo, né não moleque, você é o queimose, vou perguntar pro meu mano, curtir, o pau ou ovo? Qual que eu boto no cu do Orochi? Qual que eu boto lá no cu? Respeita o quarto do papo que você não sabe contar, então eu vou ensinar pra tu. Tá dando papo de putaria, não sabe o conceito na favela, subiu morro do feijão, falou pederastia e ficou careca, os cara te fez de chacota, tentou passar merva e larota, e aí não, por que que na favela teu apelido é mano Xota? Eu não sou rolar na favela, que eu não tô com esse pelo baseado, eu prefiro ficar lá na praia com dor, eu não vinha mandando improvisado, cheguei lá na barraca do Rostão, você falou que era enfeite, eu falei que tava de fãs, botei na praia e botei queimar na brasa um peixe. Tá ligado meu parceiro, sabe que a verdade é profunda, eu te vi mancando na areia de Itacoatiara e tu tava com carnegão na bunda, o bagulho ficou muito doido e aqui nunca tem desenrolo, os amigos te viu fumando baseado com o perdigão do Rio do Ouro. Você falou pra mim que não tem desenrolo, mas agora eu desenrolo, você foi trolo na praia de Cambuís, com o Pelé te levando no colo, e falou assim pra mim, o Pelé, sem ofensa, sem mágoa, mas eu não sei nadar, então me leva no colo pro nada naquela água. Tá ligado meu mano, tu se parece com o Mickey Mouse, eu não ando com fone de ouvido, mas eu não roubo o fone da La House, o bagulho tá doido, mano, se ligando, papo, emissoroste mandando pra hora, do jeito que elas adoram ainda, mete o pé que tu tá de marola. Eu sou o tal do Nã que leva a vida de verdade, tem rolamento do sério, eu ando com fone de ouvido porque eu ouviro minhas guias, e eu levo meu trabalho a sério, bagulho que adoro, e então se liga que é de verdade, fala maquine, se não vai sair aquela guia, não vou mandar já bate. Claro que vai sair meu mano, tranquilão, não sabe como eu fico ali na porra desse som, no PIC GTA, olha pro meu bonde, aponta pra quem você quer dar, tu tá de sacanagem pro meu bonde, tá ligado o filme é o gol do do Tietchan Show, tu fala que eu MC, essa rima que você faz me dá vontade de rir, até eu voltei pro meu mano curtir, vou te falar onde que tu vai engolir, tá ligado o Sérgio Henning, curteu o caralho, você compartilhou a meninha com ele, o bagulho é doido, mano, eu mando a polinha, tá ligado na favela, tu é a filha da meninha, meninha com ele, nada moleque, que a verdade é não e cura, pro coelho é a... cê tá ligado nesse papo? Tomando improvisado, eu vou te dar um papo sem neurose, você fudeu com o Daniel pra ganhar a blusa da da Costa, o bagulho é doido, usando o resto, vem de brasa, quem de 15 tá passando, porra, mete o pé pra casa. Aí moleque, vou dizer, aqui não dá pra te entender, vou explicar pra você, devolve a jaqueta no dormir, o bagulho é doido, eu vou te dizer, tô fumando, beck, tô tranquilo por aí, aí não, vai chupar ou vai morder, tu não gosta do meu body, vai se fuder. Qual é o Orochi? Não gosta se é ajoelho, Diego Tadelli cantou e falou que a jaqueta é dele. Ah moleque, qual é o parceiro? Quer blocar de rap com jaqueta de roqueiro? O nome dele é VH e você tá de sacanagem, vou tirar o capaço da firma quando ela tiver que dizer, pode preparar meu mano, vai rodar pro body, eu me toloco em brasão. Eu que sou MC, sou criança de manilha, eu tenho medo de deixar perto de tua minha filha. Qual é? Moleque, tu faz arte. Nunca que minha filha vai ouvir uma dessa parte. Ela não vai ouvir, mas ela vai me dar, tu sabe que é que ela já não vou contigo compartilhar. Sabe não ficar doido, vou até de manhã, vai ouvir uma dessa parte, mas nunca vai ouvir não. Nunca vai ouvir não, a respeito, essa ronda é oriunda, e essa calça apertadinha tirando merda na tua boca. Aí moleque, compre seu papel, fala pra ele, sauda moda esse Aroel. Tá ligado meu parceiro, aqui é sem desvio, eu tô de chinelo, mas eu não ando de navio. Vai tomar no cu meu parceiro, eu sou romântico, essa porra desse tênis, tu anda no Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico, eu aqui vou te falar, respeita e paga o pedágio que é barca G.S.A. 4 em 50, talvez se tu aguenta, nós irei o tamanho, é o bico na tua venda. Bico na minha venda, você tá de sacanagem, essa porra desse cordão, eu sei que é uma pedra de crack, e o pai de choice já fumou essa porra, tu nunca fez uma orgia com 50 mil cachorros, eu tiro meu boleto e contigo faço uma aposta, essa pedra de casca, eu sei que o Azevedo gosta. Tá ligado? Vou pegar o teu bané, vou baquear e levar pra casa. Levar pra casa, o oraxe é o CC, não corta essa onda porque tu quer um bondinho, bagulho fica doido não, não olha pra mim, tu é viado, tu é careca, tu parece um curirinho, eu pareço um curirinho, presta atenção, você redonda e magrela igual o espera do dragão, e eu vou te queimar no bagulho, no punk, não sei quem é mais feio, se é tu ou se eu sei long. Tá ligado? A mina não te deu um beijo, meu saco espera, se você juntar sete bolas a mim, eu te realizo o desejo. Pode escolher o que tu quer, tu quer pão, tu quer saco, tu quer dinheiro, tu quer mulher, ô moleque, você perde a graça, meu Deus, hoje hoje é que você seja atropelado em frente à praça, pra você nunca mais rimar aqui, Orochi, com o freestyle de vixe de MC. Tá ligado? Vai no meio do Avalinha, quanto que tu cobra pra assustar uma casa com 30 mil criancinha, um bagulho doido, eu sigo tranquilão, quando o nego te editava, a tua mãe deixava você no porão. Orochi, eu quero que se foda, se as crianças ali, o que você tiver mais que 15, eu como a porra toda.